Na sessão ordinária de hoje à noite, entra em primeira discussão o projeto que prevê alteração no regimento interno da Câmara Municipal. O objetivo é adequá-lo à Constituição Federal no que diz respeito à formação das seis comissões especiais de inquérito. Para a nossa entrevista de estúdio de hoje, nós estamos recebendo a presença do vereador Aline Daraújo, do PPS. Vereador, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa. Estou sempre à disposição. Bom, vereador, o projeto que é de autoria do parlamentar doutor Nava quer ter assegurada a representação proporcional dos partidos nas comissões especiais que são formadas aqui pela Câmara Municipal. O que o senhor acha dessa adequação, no caso, ao nosso regimento interno? Não vai resolver nada. Por que, vereador? Pelo seguinte, o número de vereadores é pequeno. Nós só temos seis vereadores que fazem parte de três partidos distintos. Então, são os três partidos que mais têm representantes na casa. Os outros seis só têm um de cada partido. Se você privilegiar os partidos que têm o maior número de vereadores, você vai estar sendo injusto com os outros. Na hora de se escolher os outros membros dessa possível comissão, você não vai ter nenhum parâmetro para escolher. Quem é que nós vamos escolher dos outros seis, já que os três partidos que têm mais, colocam um cada um. Vamos escolher pela beleza, pelo tamanho, pela largura. Então, esse projeto, eu não concordo com ele, que vai tratar de forma desigual os vereadores. Bom, vereador, a última SEI proposta aqui na Câmara Municipal, que foi com relação à questão dos kits escolares, ela foi apresentada pelo senhor. No caso, essa SEI, ela não atingia o que diz respeito a esse projeto do vereador doutor Nava com relação à proporcionalidade dos partidos? Ela não atingia isso porque ela era de uma forma mais uniforme, eu acho que de uma forma mais democrática. Porque se você for privilegiar os partidos que têm mais representantes na casa, em detrimento daqueles partidos que só têm um representante, os vereadores vão ser tratados de forma distinta. uns vão ser privilegiados e outros não, eles não vão ser tratados de forma igualitária. A presidente, na hora de nomear os componentes, vai ter que se ater àqueles partidos que têm mais representantes, não vai poder escolher esse ou aquele outro lá. Eu acho que todos tinham que estar em pé de igualdade. Hoje, já existe um argumento aqui na Câmara, de alguns parlamentares, que já existe essa questão da desigualdade. Alguns se sentem desprivilegiados com relação a essa questão. Como o senhor vê isso? Não, o que acontece é o seguinte, essa CEI foi instalada e foi inviabilizada por uma manobra da bancada do senhor prefeito municipal. Essa é a realidade. O prefeito municipal não gostou que instalou a CEI e mobilizou a sua bancada para inviabilizar. Agora, os desdobramentos dessa inviabilização foi o encontro nacional das desculpas esfarrapadas. Nós tivemos ali as desculpas vaidosas, que são aquelas tipo, não, suplente eu não quero ser. Aqueles que, os vereadores vaidosos, que queriam ser presidente, relator ou qualquer coisa assim. Também não é verdade, porque essa foi só a desculpa. O que eles queriam era não participar da CEI mesmo. Nós tivemos também as desculpas daqueles dos vereadores humilhados, desprezados, que também foi uma desculpa também que arrumaram. Ninguém foi humilhado, desprezado, nem nada. Foi simplesmente, seguiu-se o rito que o regimento da casa fez, prevê. Só isso. Nós tivemos também as desculpas dos mudos também. Teve aqueles que não se manifestaram. Que na minha concepção foram até mais inteligentes, porque não se expuseram a ficar aí fazendo reflexões sobre coisas absurdas. E como é que o senhor viu a questão do arquivamento dessa comissão? Não me surpreendeu. Eu já esperava. Eu já estou, infelizmente, acostumado com esse comportamento da classe política. Não só no município, a nível estadual, a nível federal. Isso acontece também. Todas as vezes que o Poder Executivo está prestes a ser investigado sobre uma possível irregularidade, ele manobra a sua bancada de sustentação para que ela inviabilize aquela investigação. Essa tuba não é diferente, infelizmente. Com relação a essa, em especial a essa CEI, o senhor tem mais alguma observação a fazer, vereador? Não. A CEI já nasceu, foi assassinada, sepultada, e agora a população de Aracatu fica sem saber se tinha irregularidades mesmo ou não com relação a um gasto de 1 milhão e 200 mil reais a mais do que deveria para se comprar material escolar. Bom, está certo. Vamos mudar de assunto. Na semana passada, o Jornal da Câmara mostrou aqui uma denúncia que chegou ao seu gabinete sobre um possível despejo de esgoto a céu aberto ali no córrego Machado de Belo, no trecho em que corta a Avenida João Arruda Brasil. Esse é um problema sério, não só de saúde pública, mas também de danos irreparáveis ao meio ambiente. É, esse é um problema bastante sério. Eu pedi à TV Câmara que fizesse uma matéria. Vamos requerer ao Executivo Municipal que cheque o que está acontecendo, para ver se é mesmo esgoto que está sendo jogado in natura. Também porque em Aracatuba o custo do tratamento de esgoto é elevado para o munícipe, que paga esse custo e se o esgoto não está sendo tratado, nós precisamos analisar. Se não está sendo tratado, por quê? Por que está sendo jogado in natura e todas as consequências ambientais que isso pode trazer. Essa não é a primeira vez que o senhor recebe denúncias de vazamento de esgoto no córrego Machado de Melo. Eu me recordo que em agosto também deste ano, os moradores ali dos bairros Traitu e São José procuraram o seu gabinete para reportar a situação semelhante. Inclusive o senhor também solicitou que a TV Câmara fosse ao local para mostrar a situação. O senhor teve algum posicionamento a respeito da questão lá no local, depois que o senhor mostrou a matéria? Ainda não, mas eu espero que o Executivo Municipal tome as providências necessárias para checar disso e tentar corrigir o erro se for necessário. Certo. Vereadora Erlinda Araújo, outra questão levantada também recentemente pelo senhor foi com relação à situação de abandono e falta de infraestrutura no Parque Industrial Alexandre Biage, me desculpe, do jeito que está, como foi mostrado nas imagens também que a TV Câmara fez lá no Parque Industrial. O senhor acha que os empresários se sentem desmotivados a investirem em um espaço como aquele? É, eu pedi para fazer a matéria, inclusive para sensibilizar o Executivo Municipal, que é uma cidade do Porto de Araçatuba e que tem pretensões de abrigar no seu município outras empresas, ou pelo menos atrair outras empresas, investimentos, tem que ter um parque industrial melhor estruturado. A intenção é mostrar as deficiências de forma a sensibilizar o Executivo para que ele tome as providências e que aquilo fique melhor. E pelas imagens que foram mostradas, a situação realmente ali é bastante caótica, né? É, uma coisa ruim, a gente espera, isso já vem de outras administrações também, mas eu esperava que essa administração fosse mais dinâmica e tivesse essa visão de tentar melhorar aquilo para que outras empresas vieram. Nós estamos no segundo ano, até agora nada foi feito, é uma maneira de se cobrar também o Executivo Municipal uma melhor atenção nesse aspecto. Na semana passada, a Câmara Municipal, inclusive nós estamos até mostrando no jornal de hoje, realizou uma audiência pública para discutir a questão do orçamento municipal para o exercício de 2011, para o próximo ano. A casa ficou lotada, as pessoas com muitas expectativas vieram trazer sugestões e tudo mais. O que o senhor acha desse tipo de audiência? Eu acho interessante a audiência, mas só que não vai dar em nada também, porque os munícipes fazem as reivindicações, é provável que os vereadores façam as emendas tentando trazer para o Executivo Municipal essa necessidade, só que isso só vai ser feito se o Executivo quiser, se ele entender necessário. Via de regra, o Executivo tem vetado todas as emendas que o Legislativo faz. O Executivo manda a peça orçamentária, mas se ela for alterada de uma forma muito significativa, o Executivo veta. Então, eu entendo que as audiências mais produtivas são aquelas que o Executivo Municipal deveria promover, para que antes dele elaborar a peça orçamentária, ele possa embutir na peça orçamentária aquilo que a população quer, porque é uma prerrogativa dele fazer essas alterações. E aí vem para a Câmara Municipal já a ideia feita, mesmo porque os vereadores não têm poder de fazer alterações significativas no orçamento. Não é da nossa competência fazer alterações muito significativas. E dessa forma fica inviabilizado, de repente, uma boa sugestão do município. É, inclusive essa foi uma das sugestões apresentadas por um integrante da comunidade durante a audiência pública realizada na quinta-feira. Perfeito. Inclusive, também acontecem algumas injustiças. Eu não estava na audiência, porque eu não estava nessa tuba, mas os munícipes acabam transferindo para o vereador uma responsabilidade que é do prefeito. Se o prefeito não mantém as vias públicas em boas condições, cobra-se o vereador. O vereador não tem poder para fazer isso. A gente percebe que os munícipes cobram com muita veemência e até por uma questão de desinformação. Eles não sabem que o vereador não tem esse poder, mas ele deveria cobrar o executivo. Mas o senhor prefeito municipal deveria se expor, vir a essa casa e fazer audiências aqui, uma por semana, nos dois meses que antecedem a elaboração da peça orçamentária, porque aí ele iria ser cobrado daquilo que é uma obrigação dele cumprir. O vereador fica de intermediário, acaba tomando algumas bordoadas e ele não tem como corrigir isso. O senhor já não vê como um fato positivo a questão dos vereadores terem derrubado o veto do prefeito com relação às emendas propostas esse ano à LDO? Claro, é um fato positivo, mas também não vai adiantar nada. Só fica assim na parte política. Derrubou, mas depois o prefeito vai executar aquilo que ele quer e que ele pode fazer. Porque em termos de argumento, o chefe do executivo tem todo o argumento do mundo. Ele fala, eu não tenho dinheiro, como é que você quer que eu vou fazer isso? E por outro lado, também os vereadores exageram com essas emendas. Fazem emendas que nem o orçamento do Estado inteiro iria resolver. Fazem um engodo, uma enganação. Fala para o município, eu fiz essa emenda aqui que vai asfaltar o seu bairro inteiro. Eu fiz, o prefeito não fez. Mas ele sabe que o prefeito não vai fazer. Teria que adequar aquilo dentro de um orçamento real. O município já manda para o executivo um orçamento fictício, que é uma expectativa e tal, uma coisa fictícia. E aí os vereadores que fazem esse monte de emendas acabam tornando essa peça fictícia um absurdo desmedido e manda de volta um absurdo maior ainda. Tanto é que eu voto contra o orçamento sempre. Porque eu não vou ficar participando dessas coisas que acabam só enganando a população. A questão do asfalto é um dos maiores anseios da comunidade de hoje e ficou claro até nessa audiência pública realizada na semana passada. E a gente observou que por duas sessões seguidas o senhor falou sobre a precariedade da qualidade asfáltica daqui da cidade. E recentemente o secretário de Cultura, Hélio Consolar, declarou que só pensar em asfalto atrapalha. É preciso também olhar as estrelas. Como é que o senhor avalia essa declaração? Olha, o chefe do Poder Executivo é o prefeito municipal. E ele foi eleito, inclusive, com um discurso em cima do grande problema de Alessatuba na avaliação da população que é o asfalto. Foi eleito em cima disso, inclusive, dizendo que iria consertar em oito meses. Agora, de forma intercorrente, o secretário de Cultura faz uma declaração dessa. Eu acho que isso nem deve ser levado em consideração. Porque quem fica vendo estrela assim é muito sonhador. E o povo de Alessatuba tem visto estrela, mas ao longo do dia. Porque à medida que cai no buraco, ele se machuca, cai de moto, quebra, quebra o carro. Então, eu não sei que estrela é essa que o secretário quer que vê. É difícil de dizer, eu não vou ficar analisando muito as colocações do secretário, porque eu não concordo com muita coisa que ele fala. E ele é meio, assim, sonhador. Ele vive voando. Talvez ele viva fora da realidade. Mas eu acho que a população de Alessatuba tem que prestar atenção, sim, no que o chefe do executivo está fazendo. Deixa as estrelas quietas lá no céu, porque elas estão lá faz muito tempo, quietinha e brilhando. Aliás, queria só citar um exemplo. A população tinha que ser mais incisiva. Tomem como exemplo o pessoal lá da França. O presidente lá disse que ia mexer em dois anos no tempo de aposentadoria. Estão botando fogo no mundo. O povo é muito pacífico, muito calmo. Tinha que prestar atenção no comportamento do pessoal lá da França, que eles são, assim, mais acostumados, né? Inclusive, tem uma passagem na história do mundo, né? Que é a Revolução Francesa, que enfatiza muito bem esse descontentamento do povo, né? Às vezes, quando o povo vai perdendo a paciência, né? Eles acabam fazendo coisas, assim, diferentes. Eu acho que o povo brasileiro, principalmente de Alessatuba, tinha que tomar como exemplo a Revolução Francesa e o comportamento dos franceses hoje, frente ao que está acontecendo lá. Vai, eu queria ver se tivesse um monte de gente lá na frente da prefeitura, fazendo manifestação, né? Chamando a atenção das necessidades. Veja bem que não é para quebrar ninguém, nem é para colocar a guilhotina. É só uma questão de reflexão, né? Mesmo porque na Revolução Francesa usou-se a guilhotina, cortava a cabeça de todo mundo. Mas vamos fazer uma revolução arassatubense, nos modos da Revolução Francesa. Vamos fazer uma guilhotina eleitoral. Vamos decepar eleitoralmente a cabeça daqueles maus políticos. Eu acho que se nós conseguíssemos fazer isso, já daríamos uma ótima contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade. Tá certo, vereador. Muito obrigada, então, pela sua participação e pela sua presença aqui em nosso programa. Muito obrigado.